Programação, jornalismo de verdade, música esporte sempre com novidade, canal que pega bem. Se tem notícia acontecendo aqui na cidade, nossa equipe mostra pra você em primeiro lugar. TV Cidade Beleza, olá presidente Dutra, boa tarde Maranhão, boa tarde Brasil, estamos chegando com o Balanço Geral, sexta-feira. Muito bem, pegue, pegue, assim, sexta-feira é mais um dia como outro qualquer, tanto faz ser sexta, domingo, domingo não, domingo dá uma diferençazinha, tá? Mas, sexta-feira, ainda aqui nós com o nosso Balanço Geral, espero que você esteja aí do outro lado de bem com a vida. E vamos juntos, acontecendo aqui, presidente Dutra aí, muita chuva, muita água, graças a Deus. Os açudes tudo cheio, sinal de fartura, vamos ter muito peixe, né? Tem muito peixe aí nos nossos açudes, a roça vai ser boa esse ano, né? Muito piqui também já aparecendo, o feijão verde vai aparecer, isso é, se estiver plantado, né? Se estiver plantado, vai aparecer. Mas vamos lá, é, porque é bacana, tem um período que o feijão, quanto é o molho? É cinco, tem vezes que é cinco, cinco molho por cinco, entendeu? Tem hora que o bicho expoca a boca do balão, mas, graças a Deus, isso tudo por conta da natureza, né? Muita chuva, que bom, tá uma chuva tranquila, tá uma chuva realmente calma, né? Estão calmas, pelo menos aqui em Presidente Dutra. É, né, né? É, aqui tá calmo. E o diferente da capital, na capital tá destruindo tudo, né? Em Santo Inês também, prédio tão caindo, mas tem umas casas antigas, né? Mas vamos lá, aqui com o nosso Balão Geral, sexta-feira, hoje é dia de Carlos Adiel, canta, né? Hoje é sexta-feira, tem ele aí? Bota o Carlos Adiel pra cantar, menino, hoje é sexta-feira. Como é que ele, como é que, é, é, é... Diz que vai sair para beber, né? Vai sair para beber, curtir na sexta-feira. Por que que as pessoas só querem curtir na sexta? Ei, mano? Aí! Vamos nessa, Maninho! Um abraço ao Homem Forte, é, Baixadeira Cultura, Casa Adiel. Hoje é sexta-feira, final de semana, eu vou sair para brincar. Ó, Wilton, não é matar a fielha aí não, Wilton. Bota a divina, eu vou beber, eu vou dançar a fielha aí. Deixa eu levar, ó, tem ele dançando aqui, né? Deixa eu passar aí. Muito bem. No programa de hoje, vamos trazer aqui no nosso balanço geral, é, é... A ideia que os presidutrenses estão reclamando do preço da carne. É mesmo, né? Pode ter certeza. Ainda bem que esse menino cresceu. Dois meninos que eu tinha ódio. Esse aí e o Cris, viu? É top! O Cris só esticou, a cara continua mesmo, ele só esticou, viu? Aí, reclamação do preço da carne em mercados e açougues, tá? A moçada reclamando em tudo o preço. Reclamação também do lixo na BR-226, sentido Timon. O motorista reclamando aí, entre outros assuntos, a partir de agora, dentro do nosso balanço geral, valendo a sua participação através do nosso WhatsApp, através das redes sociais. Faça conosco o balanço geral, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Hã? Alô? Alô? Isso aí, isso aí ela tá dizendo assim, esporca. Sai daí, não, está só começando o nosso balanço geral. Ano novo, tudo novo. Renove sua casa com as melhores ofertas do Eletromateus e comércio ano economizando. Smart TV AOC trinta e duas polegadas HD, oitenta e nove e noventa mensais. Lavadora Electrolux lava treze quilos, mensais de cento e cinquenta e nove e noventa. Ventilador de mesa mundial ou batedeira ultra black, sessenta e nove e noventa cada. Smartphone Samsung A10S trinta e dois gigas. Câmera traseira dupla treze mais dois megapixels, noventa e oito e noventa mensais. Compra imóveis e eletros no site e retire na loja. A Pife Prime, sempre inovando e pensando no melhor para os seus clientes, lança agora o grande bingão cliente premiado. Venha-se um cliente Pife, mantenha suas parcelas em dias e participe desse mega bingão, que acontecerá no dia vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e vinte, a partir das dezesseis horas, na Avenida José Olavo Sampaio, número quinhentos e cinquenta e cinco, no centro, ao lado da antiga prefeitura. Sua casa de imóveis novos. Pife Prime, cílio funerário. Disponibilizamos de uma central gratuita de atendimento, vinte e quatro horas. Pife Prime, aqui você ganha prêmios. A campainha bateu? Calma, ainda não é hora de entrar em sala de aula. É hora do papai e a mamãe aproveitarem os descontos e parcelamentos incríveis do Festival de Mochilas Noroeste. São três dias, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco, de uma grande liquidação em mochilas e tênis escolares, com descontos incríveis e preços incríveis. Tudo parcelado e até dez vezes no seu cartão Noroeste. É nesta quinta, sexta e sábado. Festival de Mochilas Noroeste, as lojas que vendem moda. Aproveite a maior oportunidade para comprar o seu lote no residencial Colina Parque 2. Lotes com parcelas a partir de noventa e oito reais mensais, com excelente infraestrutura, ótima localização, pequena entrada e parcelas a partir de noventa e oito mensais. Financiamento próprio sem burocracia e sem consulta ao SPC Serasa. Plantão de vendas todos os dias no local. Residencial Colina Parque 2, um empreendimento Terra Casa. É hora de dar tchau às férias. Trocar a mala por mochila nova. Tudo novo. Lancheira, tênis escolar e estojo. Na Ideal Magazine, você encontra o que precisa para iniciar as aulas com muito estilo e empolgação. Como é bom recomeçar. Vem aproveitar as condições e facilidades de volta às aulas Ideal Magazine. Seu filho merece o melhor. Ideal Magazine. Calçando e vestindo todas as gerações. Ei, você já conhece a LACER? Na LACER você encontra tudo o que precisa para a construção ou reforma da sua casa. Da fundação ao acabamento. Telhas, cimentos, ferragens, louças para banheiro e o maior estoque de visos e tintas da cidade. A LACER não para de inovar e traz para você um setor de iluminação completo. Com os mais diversos modelos de luminárias. E mais mobília, eletros, itens de decoração, cama, mesa e banho e utilidade para o seu lar. Tem produtos até para o seu pet. Seu tempo é precioso demais. Na LACER você encontra a solução. Simples assim. Tudo isso com a facilidade do carneio até 18 vezes. Tá na dúvida? Vai na LACER. LACER. Todas as soluções em um só lugar. Ano novo, tudo novo. Renove sua casa com as melhores ofertas no Eletromateus e comece o ano economizando. Smart TV AOC 32 polegadas HD com R$ 89,90 mensais. Lavadora Electrolux lava 13 quilos mensais de R$ 159,90. Ventilador de mesa mundial ou batedeira Ultra Black R$ 69,90 cada. Smartphone Samsung A10S 32 GB. Câmera traseira dupla 13 mais 2 megapixels R$ 98,90 mensais. Cumpre imóveis e eletros no site e retire na loja. A Paipe Prime, sempre inovando e pensando no melhor para os seus clientes, lança agora o grande bingão cliente premiado. Venha-se um cliente Paipe, mantenha suas parcelas em dias e participe desse mega bingão que acontecerá no dia 25 de janeiro do ano de 2020, a partir das 16 horas, na Avenida José Olavo Sampaio, número 555, no centro, ao lado da antiga prefeitura, sua casa de imóveis novos. Paipe Prime, sile funerário. Disponibilizamos de uma central gratuita de atendimento, 24 horas. Paipe Prime, aqui você ganha prêmios. A campainha bateu? Calma, ainda não é hora de entrar em sala de aula. É hora do papai e a mamãe aproveitarem os descontos e parcelamentos incríveis do Festival de Mochilas no Oeste. São três dias, 23, 24 e 25, de uma grande liquidação em mochilas e tênis escolares com descontos imperdíveis e preços incríveis. Tudo parcelado e até dez vezes no seu cartão Noroeste. É nesta quinta, sexta e sábado. Festival de Mochilas Noroeste. As lojas que vendem moda. Aproveitando. Muito bem, já estamos de volta, de volta aqui com o nosso Balão Geral. É sexta-feira, aí sexta-feira fica todo mundo com o nevo a flor da pele. Vamos aqui com o nosso Balão Geral TV Cidade. Vamos saber logo como é que fica a previsão para as capitais que precisa ir para Teresina, São Luís, Salvador, nesse final de semana. Vamos ver logo como é que fica aí o clima para as capitais desse nosso Nordeste. Vamos conferir. Áreas de instabilidade vão predominar na região Nordeste do país nesta sexta-feira e tem alerta para temporais no sul do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia. Em praticamente todas as outras áreas dos três estados, o risco é de chuva com moderada a forte intensidade localizada, acompanhada de raios e rajadas de vento. A previsão para o Maranhão, Piauí, oeste de Pernambuco, interior e extremo sul da Bahia, incluindo as capitais São Luís e Teresina, é de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No Nordeste e litoral da Bahia, incluindo Salvador, em Sergipe, Alagoas, na região de Recife, João Pessoa, Mossoró, e no Ceará, a chuva vai ser fraca e passageira. Já nas demais áreas da região, previsão de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. A mínima em Salvador nesta sexta de 24, máxima de 30 graus. Mínima de 24 e máxima de 32 em Recife. E Larissa Magalhães, trazendo as informações aí do Boletim do Tempo, né? E você, claro, sabendo aí como é que vai ficar. E aí, Presidente Dutra também, Presidente Dutra, nossa querida Presidente Dutra, para o dia 24 de janeiro, mínima 23, máxima 32. Esperado aí 15 milímetros de chuva, com chance de 86%. Vento a 10 quilômetros por hora, umidade relativa do ar 98%. O sol, que nasceu aí às 5h59, se esconderá às 18h21min dessa sexta-feira, viu? Então, período de nublado, com chuva a qualquer hora, aqui na grande Presidente Dutra, no Estado do Maranhão. Bom, faça o programa com a gente através das redes sociais, mandando o seu recado, tá? Já está na sintonia, pelo YouTube, pelo Facebook. Também você pode mandar o seu recado pelo WhatsApp, mandando foto, mandando áudio. Você só não pode ligar pelo WhatsApp. Mas o resto pode, viu? Isso pode. Deixa eu ver se eu posso ir para cá também. Posso? Deixa eu ver aqui como é que faz. É, aí faz assim, faz... Agora eu posso. Bem, olhando para essa cena aqui, é uma cena que ela é comum nos grandes centros, tá? Nas grandes cidades. E aí, que são pessoas com vulnerabilidade social, tá? Uma situação de rua. E aí, foi criado um programa, chamado Programa Consultório na Rua. Isso mesmo, consultório na rua, que leva a assistência a essas pessoas, como eu já disse, em situação de vulnerabilidade social ou com vínculos familiares cessados. E em 2019, mais de 11 mil atendimentos foram realizados só na capital. As equipes do consultório na rua contam com médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem. A Vanessa Fonseca, conta pra gente o consultório na rua. A rotina de quem vive em situação de rua não é fácil. Todos os dias, a luta para conseguir comida, roupas e um lugar para dormir já demanda tempo. E a um posto de saúde quase nunca acontece. É por isso que um grupo de profissionais da saúde, por meio da Prefeitura de São Luís, estabeleceram um consultório médico nas ruas da cidade, atendendo a população em situação de vulnerabilidade social. O consultório na rua foi criado a partir de uma política pública que visualiza a questão do pessoal que vive em situação de rua e que tem pouca disposição de estar indo em hospital. E acaba que foi criado pra isso, pra tentar levar o atendimento básico o mais próximo possível deles. A ação, que é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, já atendeu mais de 11 mil pessoas desde o início do projeto. Nesta quinta, o veículo do consultório itinerante esteve na área do Mercado Central. Aqui é comum encontrar pessoas em situação de rua e com pouco amparo. Pela questão do clima, pode estar chovendo, pode estar fazendo muito sol, a gente sempre está. E o que a gente também tem muita dificuldade é quando eles estão muito agitados, quando estão usando muitas substâncias, acaba que enfraquece um pouco o atendimento. Mas a gente consegue ali, conversando. O consultório na rua é composto por uma equipe multifuncional, com médicos, enfermeiros, psicólogos e muito mais. Esses profissionais realizam exames laboratoriais, testes de HIV e até acompanhamento pré-natal. Esse atendimento funciona pela tarde e pela noite aqui em São Luís. E a gente chega, conversa e eles reclamam do que necessitam, se precisa de um cartão SUS, uma consulta, de um remédio. E a gente anda com várias coisas que a gente pode disponibilizar. Se não tiver no nosso alcance, a gente consegue marcar uma consulta, conseguir um remédio com os nossos parceiros. O Ananias tem 62 anos e desde os 100 anos de idade vive nas ruas. Mesmo com tantas dificuldades, ele fica grato por ter o básico do atendimento à saúde. É um trabalho especial, específico, né, obviamente. E que nós agradecemos muito o trabalho que vocês fazem para esse pessoal de rua. Que Deus sempre fortaleça o trabalho bonito que vocês fazem, para que vocês não abandonem nós. Que bacana, né? A iniciativa aí da Prefeitura da capital com relação a essas pessoas, por algum motivo, saíram de casa, né? São pessoas que têm até uma família, uma família padrão social elevado, mas por algum motivo, né? Principalmente por um, chamado drogas, né? Aí eles estão vivendo nessas situações de vulnerabilidade. E aí, graças a esse trabalho da Prefeitura, já que eles não vão ao médico, o médico está indo a eles. É, pelo menos isso. Bom, para você mandar o seu recado no nosso WhatsApp... Olha o ratizgrama, olha o tamanho desses números aí. Isso para quem não enxerga, viu? Que nem eu. Isso para quem não enxerga, que nem eu. 982-22-37-64. 982-22-37-64. Vai enxergar também, não vai? Ó, está vendo aqui, ó? Ó, diminuindo. Isso, ficou bacaninha aí. Agora ficou bacaninha. Não, mais, baixa um pouquinho. Vai, baixa. Baixa lá. E a... Aí, tá bom, pronto. 982-22... Deixa eu ver como é que eu... Vou ver. Tá certo. 982-22-37... Pronto, pronto. Aí, bote no meio. Vai esconder a barriga. Não, na barriga. Isso. 982-22-37-64. Tem gente que diz. Qual é o WhatsApp lá da televisão? Eu te assisto todo dia. Pode baixar mais um pouquinho. Aí é sacanagem. É, vem aí, tá? Vem aí, ó, pronto. Aí, você pode mandar o seu recado, viu? Quero mesmo agora dizer que não enxerga. Quero falar, é, pra cidadã que sempre manda um recado aqui pra gente, falando de uns porcos. Lá na Travessa 6, né? Hoje eu estive com o pessoal da Vigilância Sanitária e eles me explicaram uma situação. Veja bem, ela foi realmente, foi lá na vigilância, foi orientada a procurar, parece que a Secretaria de Meio Ambiente. É que os porcos, no caso da reclamação, os porcos são soltos, tá? São soltos. Não é alguém que tem uma possível que cria entre as residências, não. São porcos soltos. Quando colocam o lixo, os porcos vão lá e fuçam aquele balai de gato chamado. E aí, é o seguinte, essa orientação realmente é, eu acho que me parece que na Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por prender esses animais, já que tem dono. Porque quando o animal tá solto no meio da rua, ele não tem dono. Ele não tem dono, ele tá solto no meio da rua. Aí, quando a prefeitura prende, manda prender, aí aparece alguém dizendo que é dono. Na hora que prende, aí as pessoas não sabem viver no meio de uma sociedade. Quer criar porco no meio do povo, é cavalo. Aqui em Presidente Duro também tem período aqui que parece a Índia. Lá na Índia, lá nos porcos indianos, é que a vaca anda no meio do povo, tá? Ela tem espaço, que eles adoram, tá? Lá é sagrado pra eles. Aqui não, aqui é por questões de dizer, eu é que mando. Aí o cara quer criar gado, com gado solto, pastando nas praças, em rotatórias, né? É gado, é carneiro, é bode, quer criar os bichos assim. E não é pra ser criado dessa maneira, você tem que criar lá no seu curral, pô. Lá na sua fazenda, lá dentro do seu quarto, da sua cozinha. É seu, tá? Não tem nada a ver com isso. Aí no caso aqui da Travessa 6, é... Fico alerta pro pessoal da Prefeitura, aí começa a prender de novo. Tá? Porque não tem dono, são animais que estão soltos. Quando o animal tá solto no meio da rua, não tem dono. Entendeu? Não tem dono. Então, pega esses animais, prende. Aí se não aparecer aquele lá dizendo que é o dono, né? Quando tá solto não tem, mas na hora que prende, aparece. Aí fala o seguinte, já que nós vamos ter uma matéria falando do preço da carne, mata e vem ter um preço barato e pega o dinheiro e joga a compra de comida pras creches. Assim, então... Basta fazer isso. Basta fazer isso. Porque aí o cara vai criar o porco dele lá dentro do quintal dele, dentro do quarto dele, alisando o porco. Porco-aranha do Simpson. É impressionante, as pessoas querem criar o porco, o bode, o gado no meio, pois. Não pode, não é normal isso. Crie lá no seu quintal. Prenda lá no seu quintal. Mas no meio da rua eu tenho pra mim que não tem dono. Eu tenho pra mim que não tem dono. Mais ou menos isso. Na próxima sexta-feira, dia 31, meninos são quantos? 24 com 7. Ixi, é 11 mesmo. Quer dizer que a próxima sexta-feira já é o último dia do mês de janeiro. Então, começa a valer as novas regras para a implementação da placa Mercosul em veículos automotores. Fala, Fonsequinha. Você sabe a diferença entre as placas de carros atuais e as placas do Mercosul? Não estou por dentro, não. Não. A partir de 31 de janeiro, entram em vigor as placas de carros padronizadas pelo Mercosul. Esteticamente, poucos detalhes fazem a diferença comparado aos modelos atuais. Mas quando se fala de segurança e durabilidade, é possível encontrar as vantagens. Bem, essa nova PIVI, ela vem para trazer mais segurança ao procedimento. Além de uma combinação maior de alfanumérica para placas, também ela tem a questão da rastreabilidade. Que é a partir do QR Code, tanto os profissionais da área como fiscalização de trânsito podem saber onde ela foi feita, estampada, proprietário, veículo. Sem falar que deixa algumas informações sigilosas, como de município, estado do veículo. Que hoje qualquer pessoa verificar uma placa dessas comuns vai saber a cidade, onde a pessoa é. E com essa nova, não. Essas associações ficam oprimidas e só vai ser verificada a partir do QR Code. Após vários adiamentos, as placas no padrão Mercosul se tornam obrigatórias em todo o território nacional. Mas essa substituição vai ser feita de forma gradativa, de carros novos e em veículos já em circulação, casos de furto ou placas danificadas. A obrigatoriedade da substituição da placa para a placa Mercosul, obviamente é o primeiro emplacamento, onde o veículo não tem placa e terá que ser colocado. E as demais situações é a mudança de município e mudança de unidade da federação, onde hoje já exige a troca de um mínimo de uma tarjeta. No caso, com a nova modalidade da PIV, será a substituição da placa. Dez estados do Brasil já haviam adotado o novo padrão de placas. Novas regras também foram definidas para o credenciamento de estampadores e fabricantes, o que pode reduzir o valor da placa. Essa é a tendência. Inclusive a resolução 780 fala sobre essa questão que o Detran não pode nem deve regulamentar preços. Pois espera o que? Que o mercado se autorregule com a concorrência, quantas mais empresas, melhor o produto e mais barato. E aí o usuário vai escolher. O Detran nesse novo modelo vai emitir simplesmente uma autorização. Com essa autorização o usuário vai na estampadora, na casa de placa e vai escolher que vai fazer o melhor serviço, o serviço mais em conta, o serviço mais rápido. E aí fica livre o comércio para se autorregular. Muito bem. Está aí, portanto, essa questão de mudança nas placas. Lembrando aqui que o pessoal não reclamando que a internet está travando. O que é índio? O que eu posso dizer para o povo? Que a internet está lenta, né? Pronto. Basta dizer isso, rapaz. Você está complicando as coisas. A internet está lenta, o programa é ao vivo. Mas o que a internet está lenta está. Tá bom? Eu vou para um rato de intervalo e já já nós vamos falar que presidente Dutra, atenção mamãe. TV AOC trinta e duas polegadas HD, oitenta e nove e noventa mensais. Lavadora Electrolux lava treze quilos, mensais de cento e cinquenta e nove e noventa. Ventilador de mesa mundial ou batedeira ultra black, sessenta e nove e noventa cada. Smartphone Samsung A10S trinta e dois gigas, câmera traseira dupla treze mais dois megapixels, noventa e oito e noventa mensais. Compre móveis e elétrons no site e retire na loja. A Pife Prime, sempre inovando e pensando no melhor para os seus clientes, lança agora o grande bingão cliente premiado. Venha ser um cliente Pife, mantenha suas parcelas em dias e participe desse mega bingão. Que acontecerá no dia vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e vinte, a partir das dezesseis horas, na Avenida José Olavo Sampaio, número quinhentos e cinquenta e cinco, no centro, ao lado da antiga prefeitura. Sua casa de móveis novos, Pife Prime, ensino e funerário. Disponibilizamos de uma central gratuita de atendimento, vinte e quatro horas. Pife Prime, aqui você ganha prêmios. A campainha bateu? Calma, ainda não é hora de entrar em sala de aula. É hora do papai e a mamãe aproveitarem os descontos e parcelamentos incríveis do Festival de Mochilas Noroeste. Com três dias, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco, de uma grande liquidação em mochilas e tênis escolares, com descontos imperdíveis e preços incríveis. Tudo parcelado e até dez vezes no seu cartão Noroeste. É nesta quinta, sexta e sábado. Festival de Mochilas Noroeste. As lojas que vendem moda. Aproveite a maior oportunidade para comprar o seu lote no Residencial Colina Parque Dois. Lotes com parcelas a partir de noventa e oito reais mensais, com excelente infraestrutura, ótima localização, pequena entrada e parcelas a partir de noventa e oito mensais. Financiamento próprio sem burocracia e sem consulta ao SPC Serasa. Plantão de vendas todos os dias no local. Residencial Colina Parque Dois, um empreendimento Terra Casa. É hora de dar tchau às férias. Trocar a mala por mochila nova. Tudo novo. Lancheira, tênis escolar e estojo. Na Ideal Magazine, você encontra o que precisa para iniciar as aulas com muito estilo e empolgação. Como é bom recomeçar. Venha aproveitar as condições e facilidades de volta às aulas Ideal Magazine. Seu filho merece o melhor. Ideal Magazine. Calçando e vestindo todas as gerações. Ei, você já conhece a LACER? Na LACER você encontra tudo o que precisa para a construção ou reforma da sua casa. Da fundação ao acabamento. Telhas, cimentos, ferragens, louças para banheiro e o maior estoque de pisos e tintas da cidade. A LACER não para de inovar e traz para você um setor de iluminação completo. Com os mais diversos modelos de luminárias. E mais mobília, eletros, itens de decoração, cama, mesa e banho e utilidade para o seu lar. Tem produtos até para o seu pet. Seu tempo é precioso demais. Na LACER você encontra a solução. Simples assim. Tudo isso com a facilidade do carnê em até 18 vezes. Tá na dúvida? Vai na LACER. LACER, todas as soluções em um só lugar. Ano novo, tudo novo. Renove sua casa com as melhores ofertas do Eletromateus e comércio ano economizando. Smart TV AOC 32 polegadas HD 89,90 mensais. Lavadora Electrolux lava 13 quilos mensais de 159,90. Ventilador de mesa mundial ou batedeira ultra black 69,90 cada. Smartphone Samsung A10S 32 gigas. Câmera traseira dupla 13 mais 2 megapixels 98,90 mensais. Compre imóveis e eletros no site e retire na loja. Muito bem, já estamos de volta. Mandar um abraço para minha amiga Iris lá no Santa Maria. Iris está ligado com a gente. Obrigado aí, Iris. Também tem o cabelo duro, né? Cabelo duro. Olha, Paulo, eu assisto todo dia o programa. Tá, o cabelo duro aí. Eu não sei se é na rua Amazonas ou é na rua Mato Grosso. Sei que é no Santa Maria, tá? Está ligado aí. Aquele abraço. Pessoal também da Cibrazen, muito obrigado. Obrigado a você também do Alto do Juramento, do São Benedito, galera do bairro de Fátima, do Angelim, galera do São José, do Campo Dantas. Você também ligado conosco no Ponez, ali no Bom Sucesso. Um abraço a todos aí do Bom Sucesso. A moçada também do Paranuá, do Jackson Lago, ainda do Campeão. Aquele abraço aqui do bairro Paulo Falcão, da Coab, do Centrinho, lá do Cacau. Você aí do Cacau também que sempre acompanha o Balanço Geral. Lá do Jean Carvalho. Muito obrigado também pelo carinho. A galera também ali do Círio Evangelista. Muito obrigado, viu? Todos em peso. Presidente Doutor ligada com o Balanço Geral TV Cidade. Mandar um abraço ao pessoal do Atlético, né? É, meu filho. Atlético Maranhense aqui de Presidente Doutor. Estamos ligados, tá certo. Rômulo Gomes. Um abraço ao meu amigo Rômulo. Tá aí acompanhando o grande Rômulo Galo Branco. Tá aí ligado. Um abraço aqui pra Suelen Araújo. Dona Deusa. O Paulo Filipe. Humberto Barros também. O Matheus. A Iveline também. O Raimundo Arraes. A Ilka. Muito obrigado a vocês pelo carinho. A Lavine. A pequena Lavine. Né, Lavine? Muito obrigadão mesmo, viu? O Ângelo Barros. Essa galera que eu falei. Todinha na Zona Norte de Teresina. O Ângelo Barros em São José de Ribamar. Também virou nossa cadeira cativa aí. Lá em São Domingos do Maranhão. Obrigado também ao Altemar Pereira. Ao pessoal do Blog Blum. Também aquele abraço. E Presidente Doutor recebe a vacina pentavalente. Que estava em falta desde junho de 2018. Essa vacina pentavalente que garante a proteção contra a divideria. Pétano, Coquilux, Hepatite B. E contra a bactéria Aemofilos Influenza Tipo B. Que é responsável por infecções no nariz, meningite e garganta. Fala o Iker Gomes. Dizem que o choro é livre. Mas esse aqui é por uma boa causa. É que o Ministério da Saúde liberou as doses da vacina pentavalente. Em falta desde junho do ano passado. O Presidente Doutor, a Secretaria Municipal de Saúde, recebeu cerca de 240 doses. As doses foram distribuídas em cerca de seis postos de saúde do município de Presidente Doutor. Aqui no posto de saúde Raimundo Barros, localizado no bairro de Fátima, foram 80 doses. 60 foram para o posto de saúde Carlos Remy, na Avenida Tancredo Neves. As outras 60 ficaram no posto de saúde Mãe dos Anjos, localizado no bairro São José. E as demais distribuídas nos interiores. As crianças de dois a quatro anos e seis meses de idade devem tomar essa vacina. As crianças devem tomar pelo menos três doses da vacina. Após a aplicação, é recomendado fazer apenas compressa com gelo, para diminuir o inchaço no local. É o que indica a técnica de enfermagem Josélia Silva, que esclarece algumas dúvidas sobre quais cuidados os pais devem ter. O que vai aliviar a dor da perna da criança não é o paracetomol, gente. É só a compressa de gelo. Bota o gelo num plástico, se você não tiver a bolsa em casa. Bota o gelo num plástico, aí bota a fraldinha por cima e passa de leve na perninha da criança. Não deixa em cima porque queima. Passa e tira, passa e tira. Se ser possível, o dia todo. A vacina pentavalente garante a proteção contra a difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria Aemophilus. Influência tipo B, responsável por infecções no nariz, meningite e na garganta. Legal. Então tá aí, viu, você, mamãe, que ainda não levou o filhinho para tomar a vacina, tá? Leve, tá? Leve, leve. A pentavalente chegou, viu? Ela tinha sido, o governo federal tinha mandado parar, fazer uma revisão, não sei o que. Ela disse que não estava dentro dos procedimentos da Anvisa, mas agora já está liberado aí, portanto, a pentavalente. Lúcia Chaves, né? Lúcia Chaves tá ligada com a gente, tá desejando boa tarde. Boa tarde pra você também, tá, Lúcia? Muito obrigado pelo carinho. Gente, às vezes a gente compra gato por lebre. É isso, tem se ditado. Mas pra se ter uma ideia, cerca de 56 milhões de reais, 56 milhões de reais em produtos piratas foram recolhidos pela Receita Federal do Maranhão, isso só no ano de 2019. O estado do Maranhão, o nosso Mará, ficou em segundo lugar do Norte e do Nordeste. Vamos conferir? A coordenação de vigilância e repreensão ao contrabando e descaminho da Receita Federal do Brasil divulgou o resultado da Operação Barba Negra, uma parceria da Receita Federal com a Polícia Civil em todo o país. A ação fiscalizava e recolhia mercadoria pirateada. Essas operações são feitas isoladamente, as operações mais rotineiras, mas eventualmente, quando a gente entende por necessidade de segurança, a gente pede apoio. No caso específico da Barba Negra, a Polícia Civil nos deu o apoio, mas também já fizemos operação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, já tivemos apoio da Polícia Militar. São os órgãos parceiros que ajudam a execução dos trabalhos da Receita Federal do Brasil no combate ao contrabando, ao descaminho, no combate à pirataria.